Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires. Neste dia, sempre todas as matérias que nós fazemos são matérias especiais e matérias também informativas. Hoje nós estamos com o escritor Valdeque Luiz, que estará falando um pouquinho sobre a vida dele e, claro, não podemos deixar passar um pouco sobre o avô dele, né? A nossa matéria não é tão longa, mas acho que vai dar para ele dar umas rápidas pinceladas sobre o avô e sobre ele também. E ele já chegou com um livro aqui para mim, ele vai falar um pouquinho sobre este livro maravilhoso e que eu fico muito honrada quando eu recebo esses presentes maravilhosos, que eu sempre falo como é bom a gente saber de tudo um pouquinho, né? Então, vamos lá cumprimentar então o meu entrevistado de hoje. Tudo bem, Valdeque? Tudo bem, Tamires. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade e a presença de estar aqui no teu programa. Para mim é uma honra. Fico muito agradecido e ao seu público também. Mas é muito gostoso a gente poder também trazer pessoas e para falar sobre literatura, né? E nem todos gostam de ler. E esse livro que ele trouxe para mim hoje, eu falei, ah, o livro, eu sempre falo que o meu livro número um de cabeceira é a Bíblia e depois tem outros livros, né? E você me trouxe esse livro. Fala um pouquinho dele para mim, por favor, Valdeque. Sim, esse livro que eu trouxe, na verdade, é a autoria da minha irmã. Ele chama Contrapontos e é uma biografia autorizada do Augusto Liques, que foi o ex-guitarrista dos engenheiros do Havaí, que é a banda do Rio Grande do Sul. Aham, muito bom. Mas, muito obrigada. Por nada. E manda um beijo, um abraço aí, então, para a sua irmã, que é a Silvia Remasso, que é um livro muito bacana. Vamos começar o nosso bate-papo falando do seu avô. Depois a gente vai entrar no seu assunto, porque eu acho que você teve uma inspiração para fazer o que você faz hoje, que você também direcionou aí a sua vida para a escrita. Sim. Bom, o meu avô Gordurinha, é o nome artístico dele, Gordurinha. E Gordurinha, justamente porque ele era muito magro. Ah, é? E ele herdou esse apelido, porque ele tinha problema de asma e ele começou a trabalhar no circo. E o dono do circo chamava Joval Rios. E um dia meu avô estava em uma crise de asma e ele estava sem camiseta. E quando o dono do circo viu ele no chão, passando mal, falou, nossa, mas você é muito magro. Aí, Gordurinha, porque ele se apresentava como Valdeque. O meu nome é Valdeque Luiz e o do meu avô é Valdeque Arthur. Aí ele que deu esse nome artístico para o meu avô, que ficou Gordurinha. Mas é justamente porque ele era muito magro. Mas o seu avô trabalhou em muitos outros lugares também e que, como nós conversamos antes, infelizmente muitos artistas, depois que falecem, eles caem no esquecimento, né? Sim. Infelizmente, no Brasil, nós temos excelentes talentos que estão esquecidos, né? Estão no ostracismo, devido ao tempo, falta de divulgação também, né? Até, de repente, falta de interesse. Meu avô começou a trabalhar no circo, como eu disse. Aí depois ele foi para a rádio, começou a trabalhar na Rádio da Bahia, em Salvador. Depois ele migrou para Recife. Aí em Recife a fama dele começou a se expandir pelo país. Só que em Recife praticamente ele foi expulso, porque ele fazia um personagem que era um político gago. Aí, coincidência ou não, existia um político gago na cidade e esse político pediu a cabeça dele para o dono da emissora. E o dono da emissora acabou mandando... Inclusive tem até uma reportagem no Rio de Janeiro falando sobre isso no jornal. E aí a Instinta TV Tupiu convidou para ir para o Rio de Janeiro e ele foi e permaneceu. Fez a carreira dele lá. E daí? Ele apareceu em programas importantes? Sim. Ele trabalhou com muita gente importante. Chico Anizo. Ele trabalhou com Odete Amaral, a cantora. Ele trabalhou com Luiz Gonzaga. Ele tinha um programa próprio chamado Varandão da Casa Grande. Carlos Alberto de Nóbrega e o Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega. Isso. Que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega e ele era o diretor do programa. Nossa, que bacana. Quanta coisa bonita que ficou para trás e que muitas pessoas não lembram. É. Então, você se inspirou no seu avô? Sim. Eu, na verdade, até a minha infância, eu não tinha noção nenhuma de que eu tinha um avô que era artista. E eu me lembro, muito nítido, assim que uma vez minha mãe me chamou para a sala e ela colocou um vinil e ela me apresentou uma música que se chama Súplica Cearense. Inclusive essa música foi gravada por mais de 20 artistas brasileiros. Fagner, Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, muita gente importante da música. Gilberto Gil. E ela apresentou essa música e falou, essa música é do teu avô. Mas eu não tive noção, assim, do que era, né? E ela gravou uma fita cassete e me deu, né? E essa música era a última. E tem uma parte do trecho da música que é muito linda, né? Porque é uma poesia essa música. E eu ficava tentando entender aquilo e eu não conseguia mensurar, né? Eu, como criança, eu tinha uns 10 anos de idade, aquela voz maravilhosa, aquele violão, e eu pensava, eu quero fazer isso um dia, né? Mas, infelizmente, eu não ia desse lado artístico dele para compor, para tocar, né? Mas eu acabei escrevendo. E aí você foi também por esse caminho. É. Começou a escrever seus livros. E por que que você foi optando por poesias? É, é uma história, assim, não triste, mas é uma história interessante. Porque eu tenho um primo que morava em Paulo Alfonso, na Bahia, e jovem. Eu acho que ele tinha 19, 20 anos. E eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos na época. E a família recebeu a notícia que ele tinha falecido, né? E isso me chamou muita atenção. E eu não sabia como externar esse sentimento. E minha mãe tinha uma máquina de didatilografar e uns papéis. Aí eu coloquei aquele papel e escrevi tudo que eu estava sentindo. Quando eu terminei de escrever, eu senti um alívio tão grande de ver aquilo no papel. Você relatou o que estava sentindo, você colocou tudo no papel. Eu achei tão bonito aquilo e eu pensei, eu quero isso para a minha vida. É isso, eu nasci para fazer isso. E eu tinha 11, 12 anos. E é isso que eu quero para mim. Aí de lá para cá eu não parei. Quantos livros já escrito? Eu tenho 26 livros no total. Um deles é a biografia do meu avô, né? Que eu fiz durante a pandemia. E eu escrevi ele praticamente em 3, 4 dias. Sim. Tinha bastante tempo. Tinha bastante tempo, estava em casa. E aí esse livro é interessante porque ele foi feito tudo através de recortes de jornais. Então é uma biografia diferente das demais biografias. Porque a pessoa não está presente mais. Então tudo que eu peguei foi dos recortes de jornais, de revistas da época. Achei mais de 2 mil artigos escritos sobre o Gordorinha. Deu para fazer muitas coisas, muitos artigos. Muitas coisas. Ficou muito interessante. Você fez algum documentário? Sim. É porque meu avô completou o ano passado 100 anos de partida dele. Então a TV Bahia me convidou para fazer um documentário com direção da TV Bahia. Ele não foi lançado ainda, mas é para ser lançado este ano. Aí a TV de Recife lançou pela Universidade de Recife. Foi lançado tanto pelo Youtube quanto na TV de Recife, que tem também disponível. Aí algumas entrevistas em rádio também. Na Rádio de Recife e também na Rádio de Brasília, que foi realizado. Então a qualquer momento pode sair? Esse sim. É para sair este ano. Inclusive é muito interessante focar porque ele foi realizado através da Lei Rouanet. A gente sabe que existe na sociedade muita crítica sobre a Lei Rouanet. E na verdade é uma Lei muito importante que ajuda muitos artistas. Ajuda. Principalmente aqueles artistas que... Como livros, por exemplo. Livros, por exemplo, não se vende muito. Sim. Né? Pode vender muitos DVDs musicais, mas menos livros. Menos livros. Então, sabendo que ler é importante, é cultura. E nós deveríamos ler, no mínimo, uns dois livros por mês. Por mês, exatamente. Então, passa batido isso, infelizmente. Agora, as suas poesias, elas são bem mescladas ou você segue um ritmo das poesias? Você é uma pessoa romântica, faz muitas poesias para o amor? Não? Ou você parte mais para as suas poesias para o lado cômico, triste? Como que é? É uma excelente pergunta. Na verdade, eu passo por todas as vertentes dos sentimentos humanos, né? E eu tenho poesias que falam de amor, eu tenho poesias que falam sobre política, sobre questões sociais. Tem poesias que falam sobre humor também, né? Faz parte. Faz parte. Mas eu deixo muito claro, assim, eu costumo dizer que as minhas poesias são cruas. Por que elas são cruas? Porque do jeito que ela sai, ela fica. Eu não costumo ficar mexendo, remexendo e tentando trabalhar nela. Refazer ela. Refazer. Então, do jeito que ela sai, ela fica, né? Eu costumo até dizer que, de repente, até alguns erros de português vão encontrar. É justamente essa a intenção, para manter a essência da poesia. Que bacana. Muito bom. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o Valdec Luiz, ele que é escritor, ele que veio falar das suas poesias. Volto já já. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. E eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, hoje nós estamos batendo um papo com o Valdec Luiz, ele que é escritor, ele veio falar dos seus livros, mais de 20 livros já escritos, né? 25, 26? São 26. 26 livros, nas poesias, bem variadas, bem gostosas. Ele mandou umas para mim, então vocês estarão acompanhando aí, claro, nas imagens, tudo que ele mandou. E, Valdec, onde vai encontrar os seus livros? Tamiris, eu costumo dizer, brincar, eu falo que encontra-se nas melhores livrarias e nas piores livrarias do mundo. No Ceibus também vai ter. Os meus livros, a maior parte realmente está na internet, está no e-commerce, né? E isso, para mim, na verdade, é bom e para a editora também, porque a pessoa que se interessar pelo livro, ela entra no site, ela faz o pedido, se ela quiser uma unidade, a editora vai mandar uma unidade. Então, ele está disponível no Clube dos Autores, está disponível também no site Agbooking e naqueles aplicativos do celular de compra, de baixar aplicativo, também consegue se encontrar ele em PDF. Ótimo! É uma forma também do escritor ter menos despesas? Sim. Porque a despesa é grande, né, Valdec? A gente sabe disso. É, a despesa para se preparar um livro é muito alta. Inclusive o livro, além das poesias, eu faço toda a estrutura do livro. Todas as capas eu que fiz, toda a diagramação do livro eu que faço, tive que aprender a fazer, porque realmente o custo é alto. Então, se você não tem o apoio de uma editora, o autor que é independente, como eu, tem que fazer assim. Você sobrevive da venda de seus livros? Eu tenho uma renda muito pequena, não daria para sobreviver dele. Eu tenho meu trabalho, né, eu tenho um trabalho fixo, então a minha renda vem do meu trabalho. Você trabalha onde? Eu trabalho na Itaipu Binacional, aqui na Usina Hidroelétrica de Foz do Iguaçu, que é a empresa que me acolheu. Foz do Iguaçu me acolheu, inclusive... Uma grande empresa. É uma excelente empresa. Inclusive a Itaipu Binacional, ela tem um coral. E o coral, quando eles completaram 10 anos, eles gravaram uma música do meu avô, chama Chiclete com Banana, que é muito conhecida na voz do Jackson do Pandeiro e do Gilberto Gil. E eu não sabia. Quando eu entrei na Itaipu, eu estava indo trabalhar, e um colega que trabalha no coral, ele falou, esse nome para mim não é estranho, Valdeque. Aí eu comentei com ele, eu falei, é porque o meu avô chamava Valdeque, mas o nome artístico dele é Gordurinha. Ele, não, eu sou do coral e nós já gravamos essa música nos 10 anos de coral da Itaipu. E é fácil a gente encontrar e pôr aí no programa? Eu acho que sim. Consegue? Você tem? Esse CD, o único CD que eu tinha, eu dei de presente para uma pessoa, mas tem disponível sim na internet. A gente tem. Agora vamos voltar na venda do livro, porque você vende então a sua obra de arte pela internet. Sim. Vamos explicar para as pessoas de que forma que elas vão fazer para encontrar a sua obra de arte e de que forma que ela paga. É, muito interessante. Você que ficou interessado nos meus livros, pode acessar o site e-book do Clube dos Autores e você faz um pequeno cadastro, que é muito rápido, tem menos de um minuto, e faz o pedido, coloca o teu endereço, pode ser feito pelo cartão de crédito ou via Pix também. E é direto com a editora, não é nada direto comigo. É uma editora só? É. Então, são duas editoras, tem o Clube dos Autores e tem a do Agbook. Só que existem outras editoras também que o livro fica disponível. Mas é através dessas duas editoras. Que horas que você gosta de escrever que você está mais inspirado? À noite? Também, de madrugada. A maioria. Eu estou com a mente fresca, a mente está vazia. Silêncio. Silêncio. Às vezes eu acordo e... O meu processo é interessante porque é muito natural. Ele vem e eu escrevo e a poesia sai em um, dois minutos. É muito rápido. Você lembra alguma de cabeça assim pra falar pra gente? Nossa, são tantas. Na verdade eu já tenho mais de mil poemas escritos, né? Mas tem um poema que eu gosto muito e que na verdade foi inspirado numa música do Oswaldo Montenegro que se chama A Lista. A música se chama A Lista, né? E a minha poesia, ela fala mais ou menos assim. Da onde foram os tempos que passaram, né? Qual o nome da sua professora que te ensinou? Aquela professora jovem, sonhadora, né? Onde estão os teus amigos que você não se comunica mais? Onde foi parar a nossa inocência de infância, né? E ela segue essa linha assim. É bem... É, eu acho linda assim. E eu acho muito atual. E tem uma outra que eu gosto muito, que é muito atual também. Que ela chama O Diamante Negro. Que fala sobre... É um tema muito atual que é sobre o racismo, né? E que aí eu falo, viva zumbi, viva as pessoas, né? E, inclusive, ela é muito forte. Eu acho ela muito forte. Quando eu terminei de escrever ela, eu chorei. Eu me dei conta, né? De como a sociedade precisa tratar desses assuntos. Porque a poesia tem que ser uma coisa leve. Mas eu costumo dizer que o artista... Eu não me considero um artista. Eu só me considero uma pessoa que escreve. Mas eu acho que o artista que tá na mídia, ele tem a função de mostrar pra sociedade o que ela não consegue enxergar. Eu acho que essa é a função principal do artista. As pessoas estão muito intolerantes com as outras, né? Inclusive, no meu último livro, eu foquei muito nesse assunto das pessoas terem uma postura mais resiliente com a próxima, né? De aceitarem as pessoas como elas são. Independente do que seja, independente do assunto. Mas aceitarem o próximo como ele é. Eu acho assim que depois do Covid, as pessoas ficaram menos tolerantes. Isso. Elas estão mais, tipo assim, como nós falamos, estupim curto. Isso, exatamente. Então, elas estão menos tolerantes. As coisas têm que ser tudo rapidinho. Não tem o que repetir. Não falo que não tem se repetição. Então, as coisas têm que acontecer de uma forma muito rápida. Senão, começa a gerar desentendimentos. Isso. Então, eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm que rever, né? Aconteceu um fato? Aconteceu. Atingiu o mundo. Mas eu acho que as pessoas têm que se conter mais, né? Pra que as coisas possam fluir de uma forma especial. Isso. Então, não é porque você passou pelo Covid, eu não passei, que, né? A poesia, né, Thelmides, fala muito sobre amor. A maioria dos poetas falam muito sobre amor. Eu acho que o que nós precisamos, como seres humanos, o papel nosso na sociedade, é entregar amor. Um exemplo, está no trânsito, fechou um carro, desculpa, foi sem querer, tá bom, vai embora. Não precisa parar e descer do carro e ninguém brigar com ninguém. E palavrões e ofensas. E palavrões e ofensas. Não, é amor. Eu acho que se tiver amor, todas as demais coisas serão supridas. Tudo será resolvido. É, porque onde há amor, há entendimento, né? Porque quantas vezes nós já vimos brigas de trânsito que acabaram e mortam. Exatamente, é. E pra que isso? Por que não? Peça desculpa, perdão, eu não vi, estava errado, perdão. Eu errei. Eu errei. Você tem razão. É. Mas não, né? Ir na linha daquela pessoa ofendida. Isso. Porque daí a situação vai pra um lado assim, bem desagradável mesmo. E às vezes dentro do carro não está só ele, mas sim os familiares todos, né? Exatamente. Colocando a família toda em risco. Então é bom pensar um pouquinho mais no amor e menos agressividade. Com o amor nós vamos muito mais longe. Ah, se o amor operasse, né? É. Ah, seria tudo diferente. Seria bem diferente mesmo. Algo mais que você gostaria de falar a respeito da sua vida. Até mesmo do seu avô. Da repercussão das suas vendas. A repercussão de tudo que o seu avô fez. Fique à vontade. Camila, eu quero agradecer o teu convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você tem uma energia muito positiva. Muito bom. Vocês que estão em casa não tem noção do que é estar sentado ao lado dessa mulher. Obrigada. E vamos ler, gente. A leitura, além de ser uma cultura, ela traz vida. Ela traz mais felicidade. Ela traz paz. Traz conhecimento. Vamos ler. Cultura. Vamos valorizar a cultura brasileira. É isso aí. Prazer em te conhecer. Prazer foi meu. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, igualmente. Amém, igualmente. O seu avô com certeza está feliz por este momento. Ah, com certeza. Viu o neto aí divulgando o nome dele e o trabalho dele também. Isso é muito importante. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Que Deus abençoe. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! A minha culinária de hoje é o macarrão bagunçado ao creme de leite da Tamires. Eu amo essa culinária, que vale a pena você também fazer, experimentar e tenho certeza que você vai gostar. Para o nosso macarrão, nós vamos utilizar 300 gramas de macarrão, tipo aquela massa caseira que você compra no mercado, ok? Nós vamos utilizar para o molho do macarrão, 150 gramas de carne de frango da coxa, porque é a carne que eu acho mais saborosa. Quatro colheres de azeite, um tomate picadinho, sal para a nossa culinária, milho verde com ervilha, 200 gramas de molho de tomate, uma caixinha de creme de leite e mais ou menos 30 gramas de queijo ralado. Fica a seu critério também, se quiser. Ah, nós vamos utilizar não está aqui, nós vamos colocar alho também. Eu já vou colocar aqui a nossa massa para cozinhar. Olha, sal é a gosto, viu gente? Porque eu não gosto nada salgado, nada gorduroso, nada muito doce. Então, o sal fica a seu critério também, é a gosto. Agora eu vou deixar isso aqui cozinhar e nós vamos começar já a fazer o nosso molhinho. porque tem que fritar a carne, ok? Aqui eu vou colocar o meu azeite. Tira bem, porque geralmente quando nós colocamos os ingredientes assim, já está tudo na continha certinha, tá? Então, aqui eu vou colocar o franguinho. Não vou usar muito. Aqui nós vamos deixar fritar um pouquinho e depois nós vamos colocar o alho, que eu gosto muito de alho na comida. Hoje eu não vou colocar cebola, mas pode colocar, cebolinha verde também pode colocar. Esse aqui é o macarrão rapidinho. É aquele que você chega em casa, tá com muita fome, então é rápido para você fazer, ok? Aqui já está. Então, a carne e o tomate. Já desmanchou o tomate. Agora eu vou colocar, vamos colocar o restante dos ingredientes. Esse aqui está pronto, né? O molhinho também. É só para que eles possam se integrar. Vamos deixar isso aqui cozinhar um pouco e depois nós colocamos o creme de leite no final e o queijo também. Eu gosto de colocar o queijo até no molho. Você pode colocar da forma que você quiser, ok? Então, é isso. Agora vamos deixar cozinhar. Agora eu vou colocar o meu queijo. Eu gosto desse queijinho aqui, esse parmesão. Mas só que você não pode salgar muito cobre, porque o queijo é salgadinho, tá? Aqui, já vou desligar e vamos colocar o nosso creme de leite. Fica uma delícia aqui. Se você quiser colocar pimenta, pode colocar. Agora nós vamos pôr a nossa massa. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Pegar mais um garfo para mexer a nossa massa. Olha que delícia, gente. Eu gosto da massa com bastante molho. Tá bom demais, não está? Agora eu vou passar para um refratário. Aqui está macarrão ao creme de leite bagunçado da dona Tameres. Gente, eu amo esse macarrão. Só cuide sempre com o sal. Por quê? Porque o queijo é salgadinho, né? E você não pode deixar a sua comida muito salgada. Aqui está o nosso prato do dia. Agora vou experimentar o meu macarrão. Esse ficou maravilhoso. Aqui está a minha culinária no dia de hoje. Saborosa. Pode fazer em casa. Vocês vão adorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.